Música Chuva forte não caracteriza força maior para livrar shopping de indenização por desabamento de teto. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso de uma consumidora e determinou que o Tribunal de Justiça de São Paulo analise o caso para fixar o montante que o shopping deverá pagar a título de indenização. Em primeira e segunda instâncias, o pedido de indenização foi negado sob o argumento de que o teto desabou em razão de fortes chuvas e ventos que atingiram a capital paulista naquele dia. Para a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, o desabamento não foi causado por força maior ou caso fortuito, pois a ocorrência de chuvas fortes é previsível em uma cidade como São Paulo. A ministra destacou que, diante de um temporal, o consumidor naturalmente prefere um shopping center em vez de centros comerciais abertos, porque assim acredita estar mais protegido. A ministra Nancy Andrigue ressaltou que, de acordo com informações do processo, a área do acidente estava em obras, mas não havia impedimento à circulação do público, o que pode ter contribuído para aumentar os riscos. Ela acrescentou que a estrutura do estabelecimento deve sempre, em qualquer época do ano, suportar rajadas de vento e chuvas fortes. A relatora aplicou ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que no artigo 14 estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. Este advogado explica que, nesse caso, não cabe discussão em relação a ter ou não culpa pelo acidente. O fornecedor de produto ou serviços responde pelo dano sofrido pelo consumidor em uma relação de consumo qualquer, independente de culpa. Ou seja, eu não preciso, para determinar a responsabilidade pela reparação do dano, desse elemento culpa. Eu não tenho que analisar. Então, mesmo por isso que em situações em que o consumidor sai lesado, mesmo quando a empresa não quis causar, ela não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, mesmo assim ela tem que reparar o consumidor.